Bom pessoal, estamos aqui no nosso bate-papo, na retomada da campanha Toda a vida importa muito contra a violência policial em favelas e a gente tinha sofrido um primeiro contratempo aqui porque soframos um ataque de milícias virtuais que não só fizeram um barulho insuportável impedindo o debate nosso, com projetar apareciam imagens desde Hitler até filmes pornográficos aqui. Os caras combinam essas duas coisas. Mas enfim, vencido esse problema, a gente vai então recomeçar o nosso bate-papo. E a Julita tinha me dito antes do programa que algumas lideranças de favela têm certas restrições ao título dessa campanha Toda a vida importa muito. Então eu vou passar a bola para o Raul Santiago, para ele inclusive explicar quais são essas restrições. Além, claro, do mais que mais ele queira falar. Na primeira abertura, que foi interrompida pelos milicianos, eu tinha dado um pontapé inicial para ele pegar a bola, tratando, enfim... Como é que está a vida na favela com esses dois vírus? O vírus vítsel e sua polícia e o vírus coronavírus. Quer dizer, como é que está o cotidiano hoje na favela? Mas pega a bola, Raul, e fala também do título dessa campanha, se quiser. Enfim, o microfone é teu. Vamos combinar mais ou menos, falar uns 10 minutos, tá bom? Cada um? Maravilha. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Salve, galera, de novo. Eu sou o Raul Santiago, aqui do Complexo do Alemão. Acabamos de sofrer um ataque na tentativa dessa live anterior, o que mostra o quanto é importante a gente disputar a narrativa sobre o que é segurança pública, sobre violência policial, sobre enfrentamento a milícias e tantas outras questões graves que a gente tem no nosso estado e no nosso país. Sobre o título, né? Toda vida importa muito. É óbvio que toda vida importa muito. Eu estava levantando o contraponto de que, no momento atual que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, onde a violência racial está exposta no movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, Vidas Nas Favelas Importam, muitas vezes as pessoas que contra-atacam esse movimento de chamar atenção para a violência que surge a partir do histórico de racismo que constitui esse país, ao outro lado, as pessoas que são a favor de certas violências ou de um pensamento mais à direita, acabam usando esse contra-argumento de que todas as vidas importam, que não só as vidas negras, num contra-ataque de redução do significado dessa pauta. Então, acho que é importante a gente deixar demarcado, ainda mais diante desse momento atual do país e do mundo, que vidas negras importam, disputar essas narrativas e esses significados nesse contexto são importantes. E sobre a realidade do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, eu estava falando que em abril, 177 pessoas foram mortas pela polícia, um número aproximadamente 43% maior do que no ano passado. Então, a gente está falando de um aumento da brutalidade policial diante da realidade de uma pandemia global. Agora, no mês de maio, já se aproximamos de 60 pessoas mortas. Então, é grave o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil. E na favela, infelizmente, a gente acaba tendo que sobreviver a esses dois vírus, como você viu no início, o vírus da pandemia global, mas também o vírus dessa estratégia de segurança pública, que não inclui a nós, moradores e moradoras da periferia, de banco de negra, como quem deva ter os seus direitos à segurança, assegurados de fato, mas somos muitas vezes vistos como inimigos e inimigas de uma ideia de segurança pública que não consegui. E, nesse cenário, a gente tem que sobreviver ao vírus e ao tiro. E, junto a isso tudo, a pandemia expôs como é absurda, gritante, fez explodir a realidade da desigualdade no nosso país, trazendo de forma muito imediata a falta de água, a falta de alimentos, gerando uma fome absurda por todas as periferias e favelas do Brasil. E, junto com isso, somado a isso, outras violências que já existiam, como o sucateamento do SUS, como a política de violência de governos, a ausência de uma prefeitura, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, todos esses contextos de violência, ainda isso somadas às operações policiais. Aqui no Complexo do Alemão, na última operação, a gente teve 13 corpos. Então, foi muito duro. As escolhas que a gente está tendo que fazer são muito difíceis, porque até antes daquela operação que assassinou todas as pessoas, a gente estava se mobilizando para tentar garantir água potável para as pessoas, para tentar garantir cesta básica, o mínimo de informação diante da ausência da participação pública em qualquer trabalho humanitário que seja. Só que, depois, quando o poder público se envolve, ele se envolve com essa violência muito dura, muito pesada, e a gente teve que parar de carregar garrafas de água, cestas básicas que a gente estava fazendo a ação para ajudar os moradores para poder carregar corpos de pessoas que foram assassinadas pelos becos e vielas da favela. Então, é muito importante a gente discutir o significado disso tudo e para onde a gente vai direcionar o Brasil ou para onde vai o Brasil, para que a gente já se prepare para lidar com isso, porque é inaceitável que a única opção para quem vive nas favelas e periferias seja ou você morre de tiro ou você morre de vírus. E isso dialoga muito com esse momento atual do retorno dos grandes protestos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, conectado com a realidade do que aconteceu nos Estados Unidos, desde o assassinato do George Floyd, aqui do João Pedro lá no Complexo do Caramujo do Terói, em São Gonçalo, porque ir para a rua é um ato de não querer mais ter como opção apenas morrer ou de tiro ou de vírus. Mas, com todas as ativas de estratégia de prevenir-se possíveis da contaminação, ir para a rua também tem sido um ato de lutar pela vida. Então, é muito grave o que acontece no Rio de Janeiro, onde as pessoas têm, a população tem que se organizar para ocupar as ruas, para brigar pela vida, ou pelo menos para gritar pelo fim da operação policial, para que a gente possa, então, aí se organizar para tentar sobreviver ao vírus. É muito grave essa realidade do Rio de Janeiro e é sobre isso tudo que a gente está falando. É isso. Obrigado, Raul. Bom, a gente ouviu aqui o Raul Santiago, liderança comunitária do Complexo do Alemão. Vou passar a bola para a Julita Lengruber, que eu, aliás, devia ter apresentado no início todos os debatedores, fiz isso na primeira vez, sofremos o ataque e na retomada eu não fiz essa apresentação. Falou o Raul Santiago e temos ainda a Julita Lengruber, que é do SESEC, da Universidade Cândido Mendes, e estudiosa do tema da violência urbana. E vamos ter também o Coronel Ives Pereira, que comandou a PM do Rio de Janeiro. Vou passar a bola para a Julita. Já fazendo a primeira provocação, Julita, você tem se batido muito, a meu ver, com toda razão, na inutilidade e no horroroso que é essa tal da guerra às drogas. É uma guerra às drogas que você acaba causando mais mal do que as drogas em si. Você imagina que, com a legalização das drogas, esse quadro para os moradores das favelas e periferias estaria bastante melhor? Cid, não há dúvida de que a gente tem que caminhar para a legalização das drogas, a legalização de todas as drogas. Mas a gente sabe que essa etapa, quer dizer, chegar à legalização de todas as drogas, é alguma coisa que ainda está bem distante no nosso horizonte. Então, eu acho que a gente tem que discutir em que medida a guerra às drogas hoje justifica a violência na favela. Quer dizer, o que as autoridades na segurança pública, não só no Rio, mas em outras grandes cidades, quer dizer, essa justificativa para a violência que se impõe sobre as favelas é de que a polícia está, entre aspas, combatendo as drogas. O que é de uma hipocrisia brutal. Vamos tomar aqui o Rio de Janeiro. E a gente poderia estar falando de qualquer cidade do país. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, se você mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, você não precisa nem morar na Zona Sul, se você consome drogas com regularidade e você tem algum poder aquisitivo razoável, você vai usar um número de disc delivery, você vai telefonar por um número X e... você vai encomendar a droga que você quiser e essa droga vai ser entregue na tua porta por um motoboy que não vai estar ali na tua porta com o fuzil apontado para a cabeça dele. Quer dizer, então, essa tal de guerra às drogas nada mais é do que o controle da população pobre e da população negra das grandes cidades. Quer dizer, a guerra às drogas é uma forma de controle social. Você tem vários momentos, por um país profundamente marcado pela escravidão, pelo racismo, a sociedade, quer dizer, as elites, através dos tempos, engendraram formas diferentes para controlar essas populações que, para a elite, são populações que podem botar, podem colocar essas elites em risco. e, enfim, é claro que a guerra às drogas é uma estratégia que funciona muito bem. Quer dizer, se transmite essa ideia de que o mal é o traficante, quer dizer, o traficante é o inimigo público número um, é o traficante que causa a violência, que causa a insegurança, que causa a insegurança, principalmente das classes médias, médias altas, então, se vende essa ideia de que vamos, então, combater as drogas na favela para trazer segurança para a população. E a gente sabe que o que acontece na favela é o varejo das drogas. Quer dizer, dizer que você está, entre aspas, combatendo as drogas, jogando a polícia para matar a jovem negro na favela, é de uma hipocrisia brutal, porque você continua, a venda de drogas continua, muito bem, obrigada, em todas as áreas, não só do Rio de Janeiro, mas das grandes cidades, qualquer cidade do mundo que você visitar, agora, em épocas de pandemia, esses deslocamentos são mais restritos, mas em qualquer cidade do mundo, você anda pelas ruas de Nova Iorque, você anda pelas ruas de uma cidade europeia, você vai ter, aqui ou ali, você vai ser parado. Eu estive, por exemplo, em dezembro, em Genebra, em função de um projeto, e andando ali pelas ruas de Genebra à noite, eu fui abordada mais de uma vez por pessoas tentando me vender drogas, ofereciam, diziam o que tinham e qual era o custo. Ou seja, isso acontece, em toda a grande cidade do mundo, isso acontece pelo mundo inteiro. Agora, é evidente que, em sociedades, como a nossa, profundamente, de novo, profundamente marcada pelo racismo, e que encontrou, nessa chamada guerra às drogas, uma estratégia perfeita de controle social, a gente, aí eu passo a palavra para o Ives, como um, alguém, que reflete essa realidade com muita propriedade, com muita sensibilidade, uma pessoa que já foi, já esteve no comando da Polícia Militar, mas o Ives entende melhor do que ninguém o que está por trás dessa tal de guerra às drogas. Obrigado, Julita. Bom, tínhamos aqui uma Julita Lengrube, socióloga. Passando a bola para o Ives, coronel Ives Pereira, cientista político também, eu queria, sem prejuízo dele, abordar essa questão da guerra às drogas que a Julita tratou, e que levantou a bola para ele, eu queria levantar uma outra questão. Hoje em dia, as PMs do Brasil inteiro são corpos policiais militares, não tinha que ser militar, mas especializadas em espancar, matar, de respeitar os pobres. E a Polícia do Rio não é exceção nesse sentido. Muitos veem, e eu me incluo entre eles, as PMs como uma reserva, inclusive, para um projeto fascista, do Bolsonaro, de quem quer que seja. como é que foi a tua convivência aí, mas se fosse um cara tranquilo, fala baixo, educado, culto, é antítese do que se pensa de um comandante da PM, que vai tratar os subordinados aos berros, etc. Como foi a tua experiência com a PM, no comando da PM do Rio? E aí, ligado a isso, as PMs têm jeito? Boa pergunta. Boa tarde, Cid, Julita, minha querida, meu querido Raul. Olha, Cid, na realidade, eu fui comandante da PM por apenas dois meses. Aliás, eu me enxergo muito mais como um interventor do que propriamente como um comandante. eu assumi o comando num momento muito especial, tinha uma crise envolvente de saúde, uma crise envolvendo corrupção no extremo de saúde. Eu assumi o comando porque o comandante designado naquele momento não podia assumir. Eu entrei muito mais nessa condição. E, na sequência, eu vim a ser o chefe de gabinete dele, que era uma função administrativa. Eu não tinha ascendência sobre a área operacional da corporação. Então, na realidade, eu não fui exatamente um comandante no sentido pleno, no sentido de alguém que pudesse, durante um determinado tempo, implementar algumas ideias que eu comecei a ter ao longo da minha carreira. Eu entrei na polícia militar em 83 por uma absoluta necessidade de trabalhar, de emprego. Eu vinha de uma família muito pobre, eu fui órfão de pai. A polícia se apresentou em determinado momento da minha vida como uma oportunidade de emprego. só que eu comecei, eu entrei em um momento muito especial, entrei em um momento de transformação, o governo Brizola, em 1983. Se falava em uma política de segurança pública diferente, se falava da centralidade que as polícias tinham no sentido da garantia da promoção dos direitos humanos. A gente até conseguiu escrever isso na Constituição de 1988, mas a gente não avançou. O fato é que eu passei a gostar da atividade policial. Eu passei a gostar da instituição policial. não dessa forma como ela atua, mas daquilo que ela poderia ser. Então, ao longo da minha vida, e até mesmo depois de ter passado pela inatividade, eu continuei debruçado sobre esse tema. A polícia que a gente pode construir, tem que construir, mas ainda não construiu. E eu penso que isso, Cid, tem a ver com o fato de a gente não ter equacionado segurança pública como direito nos últimos 32 anos. A Constituição de 1988 vai fazer 32 anos agora em outubro. Ela é a primeira Constituição a ter um capítulo sobre segurança pública. Ela é a primeira Constituição da República a dizer que segurança pública seria um direito. Mas o fato é que ao longo de todo esse tempo a gente não equacionou segurança pública nesses termos. A gente não tem, apesar de todo esse tempo, uma arquitetura institucional no Brasil capaz de viabilizar a segurança pública como direito. Só para você ter uma ideia, essa Constituição que é a primeira a ter um capítulo sobre segurança pública, ela levou 30 anos para ser regulamentada. O artigo da Constituição que trata da segurança pública foi regulamentado em 2018 em pleno governo Temer. governo muito questionado na sua legitimidade e no ano de eleição. O resultado foi uma lei ruim, uma lei que, enfim, peca muito pelas lacunas que ela possui. Tem pouca possibilidade de transformar as instituições que deveriam dar conta da redução do crime num organismo, num sistema. A consequência disso é que, no Brasil, não se pode falar em política pública de segurança de modo grandioso, substancial. Nós não temos isso. Já tivemos alguns ensaios, mas ensaios que não foram capazes de durar, que não tiveram sustentação. Por quê? Porque tem todas essas ausências. Falta uma arquitetura institucional que dê sustentação a isso no médio e no longo prazo. A gente começa as coisas e para, interrompe. Então, no Brasil, não tem política pública de segurança. A última coisa que eles tiveram a coragem de apresentar para nós foi aquele powerpoint do ministro Alexandre quando eu era ministro da Justiça. É aquilo que as pessoas chamam de política de segurança quando tem coragem de apresentar alguma coisa para a gente. Aquilo ali está muito longe de ser uma política pública. Você não consegue, no Brasil, fazer ações no nível federal se articularem com os estados e com os municípios para que isso chegue como direito na ponta, direito efetivo. O que o Brasil tem é voluntarismo, é apostar que crime se resolve com polícia, que polícia é uma espécie de remédio para o crime. E a gente tem, no fundo, essa coisa da guerra às drogas que está aí há 40 anos. Para complicar ainda, a gente tem um modelo policial com duas polícias nos estados fraturadas. Uma que investiga em um patrulha e a que está 24 horas nas ruas, ela não trabalha com investigação criminal. Ela recebe todas essas ausências nas costas, toda essa demanda da guerra às drogas e, como ela não investiga, ela vai procurar dar resposta a essas demandas onde ela possa atuar sem precisar de um inquérito, porque ela não faz inquérito. Ela vai procurar atuar conduzida, guiada pelo flagrante delito. Ela vai tentar encontrar o flagrante delito onde ela possa agir. E isso acontece num contexto de guerra às drogas na favela, na periferia. Ele localiza quem está envolvido ou pretende localizar quem está envolvido no comércio de drogas, porque essa demanda que se tem é guerra às drogas a partir da visualização. Já que não tem política e ela é empurrada para isso, ela vai fazer guerra às drogas. Agora, o móvel desse negócio todo, eu não acredito, que está escrito na Constituição, ficou escrito na Constituição 30 anos. 30 anos, o capítulo dizendo que precisava ser regulamentado para virar sistema, para ter política. A gente não fez isso. Eu não acredito que a gente tenha passado todo esse tempo por desconhecimento do texto da Constituição. E parece que a mesma razão que levou a omissão desse tempo todo e quando a gente fez fez mal feito, tem a ver com o fato de a gente sustentar essa coisa absurda da guerra às drogas como estratégia há pelo menos 40 anos. O móvel desse negócio todo e que, em última análise, faz com que tudo isso continue funcionando como está é o racismo. Esse é o ponto. É o racismo. É o racismo estrutural. É o racismo que está presente nas instituições brasileiras no modo das instituições brasileiras e da própria sociedade brasileira funcionar e que normaliza essa barbaridade. E que normaliza. Ou seja, não ter política pública de segurança no Brasil é a política pública brasileira. E é porque nós temos, nós somos uma sociedade hierarquizada, nós somos uma sociedade autoritária, nós somos uma sociedade que ainda traz, ainda é, em larga medida, uma sociedade escravocrata que a gente não deixou de ser e o modo como isso funciona casa como uma luva para o tipo de sociedade que a gente insiste em ser. Um exemplo, um exemplo disso, terrível e que ilustra muito bem tudo que eu estou dizendo, é a morte desse jovem Miguel lá em Pernambuco. A morte dessa criança com o nome de anjo, se você olhar as circunstâncias que cercaram a morte dessa criança, traduz o que é a sociedade brasileira. A gente é isso e tem se reproduzido dessa forma. Então, esse estado horroroso de coisas cumpre um papel. Que papel é esse? Dominação. Com esse funcionamento, a gente mantém os excluídos excluídos. Então, o Brasil continua se reproduzindo porque do fundo desse negócio todo é o racismo. A gente precisa superar, a gente precisa falar de racismo e a política de segurança. Racismo e a política econômica. Racismo e a política de saúde. Qualquer tema da política pública brasileira a gente tem que começar a discutir a partir da perspectiva do racismo senão a gente não entende por que a gente continua reproduzindo esse horror contra toda evidência, toda lógica, toda ciência. Obrigado, Ibs. Depois eu queria voltar a essa questão do racismo que evidentemente é uma chaga e tem muito a ver com a forma como acabou a escravidão. Agora, eu queria, já adiantando, mas não vou passar a bola para você, eu não queria ouvir o Raul sobre outra questão. O nordestino pobre, visivelmente pobre, que está na favela, ele não é alvo também de um tipo de racismo, mesmo sem ser negro exatamente? Quer dizer, não é uma questão de caráter social muito forte nisso, o desprezo pelos pobres achando que é cidadão de segunda classe, que não merece, que não tem porque respeitar um cidadão pobre. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco, eu queria ver com o Raul uma outra questão. Eu acho que segurança, como foi dito aqui, segurança pública tem que ser vista como um direito, direito à saúde, é no caso segurança pública, qualquer cidadão. Eu me lembro que em certo momento, há muito tempo, eu tinha uma amiga que tinha uma dinarista que estava com a família dela há décadas, morava numa favela e ao longo do tempo essa senhora foi melhorando a sua casa e agrupava então sobrinha, enfim, era uma família relativamente ampla que morava ali. E essa senhora tinha uma sobrinha adolescente, bonitinha, e um rapaz que trabalhava no tráfico queria namorar a menina. Até aí é legítimo, quer namorar, a menina não quis namorar o cara, o que também era legítimo. E o cara então deu um ultimato de que a família teria que se mudar da favela, porque, enfim, teria diminuído se a moça não namorasse. E esse é um problema, a casa era a única coisa que a família tinha de bem material. E essa história, essa minha amiga pediu para conversar com a senhora diarista e tal. E o que me ocorreu foi uma coisa que, no fundo, é um absurdo. Pedi para sugerir que ela conversasse com o dono da boca de fumo, explicasse a situação para ver se o cidadão interfere nesse quadro. Enfim, a ausência do Estado protegendo as pessoas foi impressionante, porque você tem que recorrer ao chefe isso não é crime organizado, é desse varejo, como foi dito aqui. Essa questão, a ausência do Estado, inclusive no aspecto da proteção às pessoas, é um troço absolutamente gritante. E aí, eu queria engatar uma pergunta para o Raul. Eu quero dizer o seguinte, quando surgiram as UPPs, eu tive uma tentação de ver com simpatia as UPPs. porque era um projeto de polícia que não era aquele de chegar invadindo, mandando bala. Era um serviço de segurança presente nas localidades, convivendo com as pessoas, e isso poderia dar um caráter mais humano, uma polícia comunitária. Claro que foi subdesvirtuado, não tinha recurso para fazer isso extensamente, foi usado de forma eleitoral, enfim, uma série de coisas. Agora, que balanço você faz, Raul, sobre a experiência das UPPs? E você acha que, enfim, com mais recursos e com uma concepção não eleitoreira, poderia ter sido uma saída para um policiamento ostensível para a presença da autoridade policial na favela? Bom, boa pergunta, boa questão, boa introdução. Eu acho que vale a gente refletir de que lugar do mundo a gente está falando. então a gente está falando de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na minha opinião. Opa, dessa vez não é ataque, não. Dessa vez congelou a internet do Raul, não é? Congelou, Raul. Tive que mandar uma mensagem para o Raul aí. Eu vou ligar para ele. Ele deve estar vindo que congelou. É, essa nossa atividade está complicada. Está complicada. eu acho que os hackers estão se sofisticando aí para entrar na nossa conversa. Ô, Julita, enquanto o Raul não volta, você não quer entrar nessa questão que eu levantei? Quer dizer, porque, enfim, polícia tem que estar em qualquer lugar. Polícia, saúde, educação tem que estar, inclusive na favela. quer dizer, o projeto de UPPs apontava uma possibilidade, se não fosse desvirtuado, no sentido de um policiamento comunitário? Eu vou querer depois ouvir o Ibs a esse respeito. Olha, é difícil fazer essa pergunta para mim, porque eu acho que eu fui uma das pessoas que, desde o início, não acreditei as UPPs, porque, desde o início, eu percebi que era uma estratégia... Ah, olha aqui, olha, o Raul está dizendo que estão tentando derrubar. Diz que você tem que autorizar novamente. É, mas se ele sair, eu vou falar com ele, se ele sair e entrar de novo, eu acho que ele talvez resolva. É, mas ele não está conseguindo entrar de novo. Na internet ou no... Ele está dizendo o anfitrião tem que me autorizar. Ele está entrando agora, eu não vi que ele... André, André, André é anfitrião. O negócio está de verdade. Foi, voltou. Voltou, está de verdade. Bom, vamos até... Vou seguir de onde eu parei, né? Na tua ausência, eu tinha pedido para a Julita te responder, tinha mal começado. Não, eu passo para você. Ela estava só começando. Então, aquela pergunta que eu te fiz sobre as UPPs. Ah, tá. Então, eu sigo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá. Bom, então, como eu estava falando, na minha concepção, a polícia é uma dessas grandes facções do Rio de Janeiro. porque o formato que umas coisas acontecem aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, não é uma novidade para ninguém. Todo mundo sabe da existência da corrupção, todo mundo sabe de como a milícia cresce rapidamente nesse momento e pouca intervenção dessa dita polícia acontece nas áreas onde existem essas milícias ou então as operações se direcionam a uma facção específica que, em tese, faz o enfrentamento à polícia enquanto vazam vários escândalos de alianças com outros grupos criminosos. Então, a gente está falando de... Primeiro, a gente está falando o que é o significado de segurança pública de fato. Eu nunca entendi o que é segurança pública. Quando se fala segurança pública, para mim, como morador de favela, me remete à invasão da polícia no lugar onde eu vivo. Então, a ideia de segurança pública não é constituída de fato do nosso Estado e do nosso país. Porque, quando a elite vive nos espaços de favelas e poliferias, clamam por uma ideia de segurança, a polícia invade a favela. Então, a polícia, no olhar para a pessoa própria, para a pessoa negra, é a única política de segurança. Essa é uma política de segurança de controle dos seus corpos, do seu caminhar. E, quando começou a surgir, por exemplo, a UPP no Complexo do Alemão, isso é a repetição de um olhar histórico criminalizante daquele espaço. Porque os milhões que foram investidos com polícia, com teleférico, etc., poderiam muito bem ter virado escolas, hospitais, saneamento básico. E, hoje, o tráfico está enfraquecido por ter mais direitos garantidos nesse espaço para as pessoas para as pessoas não passarem tanta desigualdade como ainda é nesse momento. Então, tem uma série de erros históricos ou de estratégias, nem de erros históricos, de estratégias de como usar a máquina poderosa da segurança pública para fazer esse controle de violência desses corpos e, literalmente, lucrar com essas possibilidades. Então, a minha leitura é a UPP já veio nesse desenho de erro, seria apenas a polícia, a polícia que via em operações, agora ficando de forma permanente, só que também trazida por dentro de uma estratégia de política partidária e, no nosso país, não existe a política permanente. A gente vê que a política pública, de fato, ela não existe. Ela é a política de partida, ela é a política do fulano. Então, obviamente, que se hoje é o presidente A e amanhã é o presidente B, o presidente B não vai manter as coisas construídas pelo presidente A. Ele vai sucatear tudo e vai criar algo diferente. Então, não tem uma continuidade das políticas públicas. Então, o desenho inteiro já vinha fadado a uma falência, porque era um projeto muito caro, dependia muitas vezes também da iniciativa privada como grande parceria ao Ike Batista. E hoje, a gente tem Cabral preso, Ike preso, toda essa estrutura que só mostra como já surgiu no âmago da corrupção. Então, o principal é não pensar favela e periferia a partir da secretaria de segurança. Esse é o grande erro histórico, olhar para a favela, olhar para os corpos negros e achar que o primeiro é problema de polícia para depois se garantir direitos, quando na verdade é o contrário. O complexo do Alemão, Rocinha, Maré, essas tantas favelas, é óbvio que hoje a gente sabe que existem grupos poderosíssimos armados. Só que essas armas e a existência dessas pessoas vem de uma corrupção histórica e de um desinteresse em resolver essa solução, mas um interesse profundo na riqueza que é o mercado da violência no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, é por isso que é importante fazer essas reflexões, porque, como a história inicial que você contou da sua amiga com alguém que trabalhava na casa dela, existem vários poderes paralelos em cada uma dessas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Isso não pode ser ignorável, não pode ser ignorável. Então, eu, quanto ativista, se eu quero subir um drone na favela para fazer uma imagem aérea do meu projeto, eu vou ter que avisar alguma vitrança daquela ali de dentro que é do tráfico, que eu vou subir um drone na favela, porque esse cara é um poder ali dentro. Da mesma forma que quando o Cabral foi fazer teleférico, de quando a Globo vem gravar novela, de quando artistas iam fazer shows, essas pessoas têm que avisar o poder existente aqui dentro. E se disserem que não, é mentira. Então, o que precisa ser atravessado também é a hipocrisia do silenciamento do bom cidadão, da boa cidadania de quem não pode falar sobre algo que é a realidade que está encostrada aqui no nosso estado, no Brasil como um todo, mas em especial no Rio de Janeiro. Então, é preciso falar sobre isso sem querer colocar levezas. É um papo reto. Isso existe. Se um político vai... vários políticos e amigos de esquerda não podem fazer campanha em certas áreas porque são dominadas por milícia. É um poder existente. Tal político não vai naquele lugar. Isso é um dado. Não é um imaginário. Não é uma questão que está vagando. É um fato. E isso também acontece em todas as outras periferias. Então, a gente vive num jogo de poder muito grande que, no final das contas, nós, moradores e moradoras que estamos no meio, é quem mais sofre propriamente com esse grupo. E a insistência em lidar com aquele lugar, apenas na ótica da segurança pública, uma segurança que não usa de ampla inteligência e sua prática final é um enfrentamento bérico das polícias, trazendo resultados totalmente absurdos como o assassinato do João Pedro numa operação e da polícia sim, via federal. Olha a loucura dos contextos que existem no Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente minimamente fale, nitidamente, fale sobre a existência desses fatos sem a hipocrisia, sem a vergonha, sem o... Eu não posso falar sobre isso porque isso é distante. Não. Isso é a realidade. É existente. Se o Estado assume que a política, que a ideia de política de segurança dele é invadir a favela com a polícia, com o blindado, com o helicóptero, dando tiro numa região onde tem várias casas iludes, assume-se a responsabilidade de que vai haver um confronto naquele lugar porque a corrupção e a estrutura de poder sabem que, ao longo da história, armas foram vendidas para aqueles espaços. Muitas vezes a gente vê escândalos da própria polícia que compra a prende arma na facção B, vende arma para a facção C. Não só armas, são pessoas, né? Então, pega jovem que era envolvido no clarejo das drogas nessa favela e vende a obra. Então, tem uma estrutura que precisa ser dita, dita com as suas verdades e, a partir disso, a gente entender o que a gente vai construir como sociedade. E o maior erro que a gente repete ano após ano e em governos de esquerda e de direita, todos os governos, é olhar para a favela e para a periferia primeiramente pela ótica da criminalização, achando que o contato inicial com aquele lugar é através da polícia, quando, na verdade, por baixo dos planos, imprensa, políticos, artistas, todo mundo dialoga de outras formas com as existências de lideranças, sejam elas aceitáveis por nós ou não, não é sobre isso que a gente está falando, mas é sobre as realidades que existem no Rio de Janeiro e que não podem ser ignoradas para a gente, de fato, mergulhar na construção de uma ideia de segurança pública que eu acho que ainda não existe no nosso país. Perfeito, Raul. Obrigado. Julita, todos concordamos que a segurança pública é um direito de qualquer cidadão e que tem que ser provida pelo Estado. E o Raul tem toda razão quando se pensa em algum serviço do poder público na favela, se pensa em segurança logo, em polícia, não em segurança, não em saúde, educação, creche, lazer, outras coisas. Agora, esse aspecto, especificamente, da segurança pública, eu vou insistir com a coisa da UPP, tirando até esse nome de UPP, que está meio estigmatizado, mas um projeto de presença de polícia comunitária não seria uma linha interessante para se pensar a questão da segurança pública em locais assim, para que, havendo isso, a diarista da minha amiga não precisasse procurar o chefe do tráfico, e sim, tivesse alguém do aparelho do Estado formal para protegê-la lá? Abre o som. O som, Julita. eu acho o seguinte, eu acho que o Raul fez uma análise aí absolutamente pertinente e com uma extrema sensibilidade que o Raul tem, a articulação e a vivência que o Raul tem desse lugar onde ele vive, desse lugar onde ele mora. Agora, eu acho que no meu caso e no caso do Ives também, como a gente acompanha esse tema há muito tempo, o Ives estava lembrando que quando ele entrou para a PM, ele entrou para a PM na época do Cerqueira, do bom Cerqueira, o Cerqueira, o coronel Magno de Nazaré Cerqueira, que foi uma referência para todos nós que trabalhamos nessa área. Eu, quando fui diretora do sistema penitenciário, o Cerqueira era o comandante da PM e muitas vezes eu fui lá conversar com o Cerqueira, angustiada com algum problema no sistema penitenciário e era o Cerqueira que me ouvia e me acalmava. Era impressionante. Os agentes penitenciários desafiando e ameaçando greves e aí com quem que eu ia me consultar era com o Cerqueira lá na PM. Velhos tempos. Então, quem acompanha a política de segurança pública no Rio de Janeiro há tantos anos, eu fui trabalhar no sistema penitenciário ainda nos anos 80, em 1983 e depois, quer dizer, então, vivi o primeiro período do Cerqueira e depois, nos anos 90, fui ser diretor do sistema penitenciário quando o Cerqueira também era comandante da PM. É interessante que, se você olha essas décadas do funcionamento da segurança pública no Rio de Janeiro, você vê que isso é uma gangorra. Isso é alguma coisa absolutamente inquietante. E é inquietante para o policial e para o morador de favela. Porque, na verdade, nem o policial sabe, até ele entender o que aquele governo quer, ele fica na dúvida para que lado ele vai. E o morador de favela, até ele entender que tipo de política ou não política vai ser implementada, ele também fica numa expectativa enorme. E a verdade é que, ao longo desses anos no Rio de Janeiro, você tem, você teve períodos de governo Brizola em que o que se dizia para a polícia ao contrário do que muita gente gosta de dizer, de acusar o Brizola, não, a criminalidade aumentou no Rio de Janeiro para o Brizola, o Brizola não deixava subir favela, não. O que o Brizola não permitia e isso, a tabelinha que o Brizola fazia com o Cerqueira era absolutamente impressionante, falava ali a mesma língua. O que não se queria é que o policial subisse a favela e metesse a bota na porta do morador. o que não se queria eram incursões violentas na favela. O que o Cerqueira pregava era que a polícia usasse de inteligência, que a polícia quando fosse fazer uma operação na favela, fizesse uma operação muito bem planejada e que não colocasse ninguém em risco. Mas, o que a gente teve ao longo desses anos foi essa gangorra, quer dizer, vem o governo Brizola e diz não pode dar porrada no preso, não pode matar o pobre na favela. Aí, vem o Moreira Franco e ripa na chulipa. O que o Moreira Franco dizia? Nós vamos acabar com a violência em seis meses. E aí, a gente teve um governo de extrema violência, de extrema violência na favela, nas prisões. E aí, depois vem um outro governo Brizola. Aí, as coisas mudam de figura. Eu me lembro bem que, quando eu iniciei como diretor do sistema penitenciário, quase que, para me testarem, logo nos primeiros meses, houve um espancamento generalizado de presos no presídio de Oire Franco. e eu estive lá conversando com os agentes e eu falei assim, eu acho que vocês ainda não entenderam, o governo mudou. Não se vai tolerar que se batem presos. Aí, um agente penitenciário virou-se para mim e falou assim, ah, doutora, agora eu compreendi. Mas, sabe o que é? A gente dança conforme a música. Manda bater, a gente bate. Manda usar de violência na favela, a gente usa. A gente está aqui para dançar conforme a música do freguês. Quer dizer, esse é o problema do Rio de Janeiro, não sei se o Ibs concorda comigo, ao longo dessas décadas. E que, no fundo, você tem um grupo enorme de policiais, soldados, cabos, o pessoal que está na ponta da linha, que está ali ouvindo o que o governador vai dizer. Então, se chega o Witzel e diz, vai atirar na cabecinha, sabe, deu a licença para matar. E aí, o policial vai lá e se sente empoderado. Vai lá e diz, olha aí, é o governador que está mandando. Quer dizer, então, aí se coloca uma questão complicada também para a polícia. Porque a gente não tem uma política de segurança pública ao longo dessas décadas que possa ser chamada de política de segurança pública. A gente tem estratégias para lidar com o crime de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias do momento e de acordo com a cabeça do governante. Obrigado, Julita. Bom, eu vou passar a última pergunta aqui para o Ibs, antes das considerações finais de todos, é a respeito do caráter militar de uma polícia. Em todo mundo, a polícia ostensiva, a que faz o policiamento ostensivo, tem um uniforme, um farnamento, até para ser identificada pelo cidadão. Seu policial, quero isso, quero aquilo, uma informação e tal. Agora, no primeiro mundo, é raro ela ter um caráter militar. Por que é ruim ou não é ruim uma polícia ter um caráter militar? Cid, grandes democracias do mundo têm polícias militares. A Itália tem, a Espanha tem, a França tem. A Jacqueline Muniz tem uma frase que eu acho ótima, quando ela fala em modelo de polícia, que é o que ela tem estudado a vida inteira. Não existe um modelo ideal de polícia. O modelo de polícia ideal é aquele que funciona. Quando a gente fala na polícia como uma instituição militar, a gente está querendo se referir ao modo como ela se organiza administrativamente. Em si mesmo, isso não tem qualquer relevância. A questão não é essa. A questão é a militarização da segurança pública. Que não tem nada a ver especificamente com o fato de nós termos uma polícia que se organiza sob o modelo de administração militar. As polícias civis brasileiras são extremamente militarizadas, apesar de serem civis. A militarização da segurança pública tem a ver com o emprego de forças policiais na perspectiva da guerra. Se você tem guerra, se você tem o emprego das forças de segurança operando no limiar do confronto, se ao invés de polícias dirigidas a partir de uma política pública controladas por mecanismos eficientes de controle interno e externo, se você não tem nada disso, mas tem guerra como grande estratégia, você tem militarização, mesmo que as polícias sejam civis. Quando as pessoas me perguntam qual deveria ser o melhor modelo para as polícias brasileiras, eu costumo dizer, acredito, se as polícias fossem civis, seria mais interessante. Por quê? Porque a função policial em si, em si mesma, é uma função civil. Historicamente, o modelo militar, ele surge na Europa continental no contexto das guerras napoleônicas. Ele tem uma justificativa histórica, mas a questão do Brasil não tem necessariamente que ver com esse modelo militar. É preciso ter clareza com relação a isso, porque imaginar que transformando as PMs em polícias civis, elas deixariam de operar de modo militarizado, é uma ilusão. Se a gente continuar operando sem política pública, sem arquitetura institucional, sem controle externo, porque o Ministério Público não quer saber de controlar as polícias. O governador Witzel acabou com a ouvidoria, foi uma das primeiras coisas que ele fez, foi acabar com o controle externo, popular, via ouvidoria, e com guerra no horizonte. Se tem guerra, tem militarização, mesmo que nós tenhamos polícias organizadas como instituições civis. Então, eu peço que o nosso problema é ao mesmo tempo grande, mas é ao mesmo tempo mais fácil de resolver do que a gente imagina. Com alguns ajustes, nós poderíamos melhorar muito o cenário atual. Se a gente abrir mão de guerra e começar a planejar mais, apostar mais na política pública, apostar mais no controle das instituições policiais e não na autonomização das polícias, a gente constrói um cenário muito melhor do que esse que a gente vive. Perfeito, Ibs, muito obrigado. Bom, você quer aproveitar que a bola está contigo e fazer as considerações finais, Ibs? Eu só me despedir de vocês, dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, né? Eu sou muito grato a Deus por ter amigos preciosos e eu tenho vocês na conta de pessoas que fazem muito bem para a minha alma. Então, foi um privilégio estar aqui. Enfim, eu acredito muito que a gente possa ter um cenário melhor na segurança pública, mas eu queria até ter discutido mais essa questão do racismo. Cid, eu acho que a gente precisa voltar numa live para tocar especificamente, porque tem muita incompreensão em torno do tema racismo. E se a gente não discutir racismo, nós vamos continuar reproduzindo essa estrutura injusta e perversa que serve de modelo de reprodução para a nossa sociedade e que, para desarmar, a gente precisa entender como é que o racismo opera nas políticas de segurança, na política econômica, na política de saúde. A gente precisa discutir racismo. Infelizmente, a gente não teve tempo de discutir como talvez deveríamos ter discutido. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vai ter próxima. Mas eu concordo com você que uma das causas dos maiores problemas no Brasil foi a forma, a escravidão e a forma quando acabou. A herança da escravidão está presente até hoje. Julita, suas palavras discutidas. Eu queria aproveitar dois minutinhos em cima do que o Ibs falou, mas só para enfatizar. Ibs, eu não sei se você viu, mas hoje saiu uma matéria no jornal inglês The Guardian dizendo o seguinte, que ao longo desse último ano o governo americano deu para as polícias americanas, quer dizer, dinheiro federal, foi encaminhado para as polícias americanas um valor de sete bilhões de dólares para comprar equipamento de guerra. Então, os nossos caveirões exibis são fichinha perto do que as polícias americanas vão ter. Então, a indústria bélica americana que precisa sobreviver e os Estados Unidos nesse momento não está envolvido com tantas guerras ao redor do mundo, então, era preciso canalizar essa produção da indústria bélica americana para o outro lado. então, é claro que num governo racista como o do Trump é muito fácil redirecionar esses equipamentos, são sete bilhões de dólares, imagina o quanto não se poderia diminuir a fome no mundo com sete bilhões de dólares, não é? é isso que vai agora tornar as polícias nos Estados Unidos muito mais militarizadas, voltando à questão que o Ibs colocou, quer dizer, os Estados Unidos não têm polícia militar, no entanto, essa estratégia do Trump está militarizando as polícias nos Estados Unidos a um nível que vai ficar insuportável, quer dizer, todo esse movimento hoje em função da morte do George Floyd, infelizmente, eu não acredito que vai parar aí, as polícias estão se preparando para reagir com muita violência e, infelizmente, eu não vejo um cenário animador nem para os Estados Unidos muito menos aqui para esse país, é um momento grave que a gente está vivendo e que a gente pode ter uma ruptura democrática ali muito em breve e a discussão de que se, aí eu vou passar a palavra para o Raul e o Raul vai certamente encerrar, o Cid queria que eu acho que o Raul encerrasse mesmo com toda a veemência, eu acho que o Raul é uma pessoa que, indicada para, nesse momento, justificar por que que se vai para a rua no domingo. Obrigado, Julita. Raul, a bola está contigo agora, suas palavras finais. E o Raul está mudo. Liga o som. Voltou, voltou. Oi, valeu. Vai. Tal e Cid, obrigado por essa live de hoje, por estar aqui junto com duas pessoas que eu tanto gosto, que são o Ibs e a Julita, para ter esse papo junto com vocês. É isso, acho que a gente já falou muita coisa de forma resumida, tentando fazer uma apanhada sobre o que está acontecendo agora. Compactuo com as falas da Julita sobre uma desesperança nesse momento atual diante do que a gente está vendo agora, diante do descaso de poder público em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, em especial aqui no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, e com a reflexão do Ibs sobre como racismo é central nessa discussão e a gente poder aprofundar mais sobre isso em qualquer debate, é importantíssimo. Em real, dizendo como a aproveitação que a Julita fez é exatamente o que eu queria falar, não tem mais opções para a realidade da favela e da periferia, o isolamento social veio, a gente não tinha condições mínimas para fazer esse isolamento social, então a gente se organizou para tentar fazer. A Organização Mundial da Saúde indica-se que lavemos a mão o tempo inteiro com água e sabão para não se contaminarmos com o vírus e muitas pessoas usam esse discurso para dizer que não precisa se preocupar com álcool gel porque a água em tese é mais barata e mais acessível, então essa não é uma grande realidade, a falta de água que é a verdade dentro das favelas das periferias, então a gente não tem condições de fazer a higienização mínima diante do que está acontecendo, o isolamento social seguro ele também não é uma verdade, a gente tem centenas de milhares de moradias humildes, precárias, pequenas, com muitas pessoas compondo essa família, então o isolamento seguro ele não existe, o isolamento total caso alguém dessa família fique contaminada é praticamente impossível e toda essa galera junta fazendo isolamento social sem conseguir fazer os seus corres da criança comer na escola da senhora fazer o seu corre na rua do senhor fazer o seu corre na rua todo mundo em casa gera muito mais gastos e essas pessoas rapidamente tiveram as suas dispensas secas, zeradas e a fome se tornou uma grande verdade enquanto a gente está tentando sobreviver a tudo isso fazendo ações entre nós mesmos a única participação do Estado foi a participação violenta a entrada da polícia com operações violentas que assassinaram pessoas diversas numa velocidade e com uma dor uma violência muito maior do que o vírus então é por isso que as pessoas vão para a rua porque não tem mais outra saída a saída é escolher contra o que a gente vai lutar e aí a gente está tentando chamar a atenção para o óbvio que nesse momento de pandemia global o foco deveria ser humanitário e qualquer tipo de ação que possa se tornar uma violência direta direcionada à população deve parar imediatamente e para a gente poder lutar tentar sobreviver ao coronavírus nesse cenário de desigualdade a gente está escolhendo ir para a rua gritar se arriscar se expor para que ao menos o Estado recolha o seu braço armado a sua disseminadora de violências e operações policiais para que a gente minimamente consiga dignamente lutar contra o coronavírus então é por isso que a gente vai para a rua ninguém queria ir para a rua mas a rua acabou sendo o único espaço seguro para tentar chamar a atenção para essa realidade para voltar a tentar depois sobreviver ao vírus se a gente conseguir cessar o tiro é isso obrigado estamos juntos até breve parabéns pela live obrigado Raul bom estamos chegando no final aqui desse bate-papo quero agradecer muito nossos convidados o Raul a Julita e o IBIS e dizer que em nome da BI e da Comissão de Direitos Humanos na qual sou presidente foi uma experiência muito boa muito interessante e a gente vai se ver outras vezes um forte abraço a todos até a próxima estamos juntos tchau tchau